Bom dia, boa tarde, boa noite pra você ouvinte. Estamos aqui à luz do candeeiro, eu sou Jefferson Tunes. Eu sou Franciola Araújo. E hoje nós vamos bater um papo sobre etnografia. Vamos falar um pouco sobre esse método de pesquisa muito interessante aí, muito utilizado nas ciências humanas e sociais. Mas antes, você olha e chama a vinheta. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. E antes de começar o nosso assunto propriamente dito, eu gostaria de agradecer o Caio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar desse episódio. E diz aí para os nossos ouvintes quem é o Caio no Jogo do Bicho. Meu nome é Caio Brandão, sou psicólogo, trabalho no Instituto Federal, na Rede Federal de Ciência, Educação e Tecnologia. Tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em Educação pela UNESA do Rio de Janeiro também. Tenho pesquisado, gosto muito de Psicologia Social, me identifico mais com Psicologia Social, sou aquele psicólogo que não gosta de clínica, então o pessoal já fica meio assim, né? A gente fala, psicólogo, eu gosto da pesquisa, gosto do ensino, não gosto da atividade de clínica, não me vejo, não trabalho com clínica e sou psicólogo escolar já faz uns 10 anos. Beleza, Caio. Então, para a gente começar, explica para a gente um pouco sobre esse nosso tema. Explica para a gente o que é essa tal de etnografia. Cara, eu gosto dessa definição mais literal, para a etimologia da palavra, que é a escrita da cultura. Quando a gente pensa, ela está muito ligada ao surgimento da antropologia, da etnologia, da antropologia, desse estudo das culturas, mas sempre, no início, a gente pensa que tem aquele ponto de vista mesmo dos povos primitivos, aquela ideia do povo civilizado estudando o povo primitivo, aquilo que a gente sabe que já há alguns anos a gente tem tentado desconstruir. Então, a pesquisa com etnografia, ela se popularizou mais no Brasil e também nas outras ciências humanas, para além da antropologia, lá pela década de 80 e desde então na área da educação, na psicologia, na sociologia, ela é utilizada quando a gente sempre, nessa perspectiva de a gente tentar entender um pouco a cultura do outro e esse outro sendo parte da nossa cultura ou não. Quebrar um pouco essa ideia de a gente tentando entender a cultura desse outro estranho. Então, essa história de entender a cultura, ela é basicamente um dos objetivos da etnografia. E aí, Caio, eu pergunto quais são as principais técnicas de coleta de dados utilizadas na etnografia? Quando a gente pensa na etnografia, ela praticamente se confunde com a observação participante, que é a principal técnica, que é aquela observação no qual o pesquisador está dentro do campo de estudo. Até porque, muitas vezes, quando a gente pensa nessa ideia de quando você estuda um grupo do qual você tem familiaridade ou você faz parte, se você faz parte desse grupo, você não tem como ser um observador externo. Então, é aquela observação de quem está dentro do grupo, participando das atividades do grupo, chama a atenção algumas, quando a gente pega fotos mais antigas, daqueles pesquisadores tipo Malinovski, aqueles caras do começo da antropologia, que mesmo dizendo assim, uma observação participante, você vê a diferença do pesquisador para o pesquisado. Então, a observação participante, aí você tem a análise documental, você tem a tentativa de entender a cultura do outro, ela passa por fazer um pouco, tentar fazer parte um pouco da cultura do outro e ser aceito por esse outro, porque, geralmente, a gente pensa na questão de ter o aval do outro para poder participar disso, para que ele possa te apresentar, se a gente pensar na questão do nível simbólico, que ele possa te apresentar a cultura dele. Não é simplesmente eu indo lá e achando que eu sou capaz de observar e falar o que o outro está pensando, quando a gente vai na psicologia até. Mas aí, Caio, como é que você escolhe o grupo? Como você delineia quem são as pessoas, o grupo que passa a ser estudado? Jefferson, a gente acha que, assim, o principal nessa hora, eu sou da psicologia, assim, como eu falei, mais da psicologia social, né, e trabalho com a teoria das representações sociais. Então, a gente, a teoria das representações sociais sempre diz que a gente, um objeto, ele é um objeto, assim, que objeto é e para quem que é esse objeto? De quem que a gente está falando? Então, assim, esse objeto precisa ter relevância para o grupo. Então, a escolha é muito mais do objeto de pesquisa e, em seguida, do grupo que eu posso, a partir do qual eu posso estudar esse objeto. Então, assim, se eu quero estudar aqui, se a gente pensa, eu trabalhei com crianças, né, durante o doutorado. Então, assim, se a gente quer trabalhar com crianças, existem culturas infantis, existem brincadeiras, aqueles aspectos que são próprios da criança, do lúdico, da infância. Se a gente pensar em alguns grupos de trabalhadores ou movimentos sociais, existem categorias, existem tipos de movimentos sociais, existem movimentos identitários. Então, assim, é muito mais definir esse objeto e de quem que você está falando. E, como você falou aí, você tem uma série de questões que são bem complicadas, né? Assim, essa questão do aceito, de ser aceito no grupo para poder fazer a pesquisa. E isso também acaba incluindo algumas questões éticas. Como é que se lida com essas questões éticas nesse tipo de pesquisa? Cara, é interessante porque eu vejo muito... Eu participei de um evento recentemente na UERJ, lá no Rio de Janeiro, e eles falavam sobre essa questão do consentimento, de ser um processo de negociação constante. Porque você está no meio de um grupo, você está, por exemplo, se a gente pensar no movimento social, você está no meio de uma reunião e as pessoas podem te dizer, olha, eu não quero que isso vá para o teu estudo. Isso aqui eu acho que é algo que não precisa, não gostaria. Você está no meio de um grupo que pode te falar, olha, isso aqui fica entre a gente. Então, o pesquisador ser ético e estar sempre claro para os pesquisados, para as pessoas, para os participantes, se a gente pensar, na verdade eles se tornam participantes da nossa investigação, que o que vai para o teu estudo? Qual é o... Ter essa noção de que eles têm clareza do que você está pesquisando e do que de fato você está... Qual é a contribuição deles ali? E, lógico, toda pesquisa tem alguma consequência, ela tem um risco, seja esse risco mínimo. O professor Sadil Alu falava que um dos riscos é, quando a gente pensa em risco mínimo, é você passar uma imagem diferente da imagem que o próprio grupo tenta construir. Então, assim, isso precisa estar claro que você vai... Isso aqui é negociar com o grupo e ele fala muito de apresentar ao grupo, apresentar às pessoas o que você vai publicar antes de você publicar. dizer, olha, eu vim aqui, eu fiz a investigação, assim, as minhas conclusões foram essas, as minhas considerações foram essas e eu gostaria de saber se está tudo bem, se vocês... Se eu posso publicar, se vocês se incomodam... Mostrar, levar até essa devolutiva, né? Olha, eu passei aqui seis meses, passei um ano aqui e foi isso que eu identifiquei, foi isso... Até para ter esse contato e as pessoas validarem ou não o que você observou, né? Você dizer, não, você observou tudo errado, de repente. A pessoa fala, não, você entendeu tudo errado. Então, como é que fica isso, né? E aí, tem uma questão também aqui, só antes do Jefferson passar para a próxima pergunta, é toda pesquisa etnográfica, ela precisa passar pelo comitê de ética? Sim, toda pesquisa etnográfica precisa passar pelo comitê de ética porque é pesquisa para os seres humanos, né, cara? Então, assim, pesquisa para os seres humanos, é o que eu te falei, existe um risco, que às vezes a gente pensa, é um risco mínimo, ou não, né? Se a gente pensa, mas é o fato de você estar dentro da comunidade do outro, dentro do espaço do outro, você que é o... Você que, na verdade, é o forasteiro, né? Você, o pesquisador, é o forasteiro que vai até lá com o intuito de pesquisar ou de entender esse grupo por algum motivo, por algum motivo da sua... Você escolheu esse grupo, como a gente estava falando, né? De acordo com o seu objeto de pesquisa. E aí, o James Clifford fala da etnografia enquanto narrativa, então, assim, reconhecer que esse olhar etnográfico ele é o olhar do pesquisador, né? Ele é um olhar do pesquisador sobre aquele grupo também. Por mais que a gente diga que é, a gente tenta entender o grupo na perspectiva dele, mas ele é o nosso olhar, ele faz parte do nosso olhar. Na tua pesquisa, Caio, você teve, assim, problema com o comitê de ética porque, assim, em termos de tempo, de resposta, porque eu me recordo, assim, que algum tempo atrás a gente tentou fazer uma pesquisa, isso, sei lá, na década de 2010, por ali, e o comitê de ética demorava muito para encaminhar a... Agora, também, era o comitê Brasil, se não me engano, né? Acho que era o comitê Brasil e aí, assim, o tempo de resposta era muito longo. Às vezes, seis meses, a gente ficava esperando, aguardando uma resposta. É, o nosso... A gente diz que o nosso problema é na plataforma Brasil, né? Quando você vai submeter para o comitê de ética, tem a ver com o fato de que o protocolo que é utilizado é um protocolo muito vinculado à área da saúde, né? Então, a gente te pede algumas informações, às vezes, que ou a gente não tem ou não fazem parte do nosso tipo de pesquisa, a gente que é das ciências humanas e sociais, né? Você fala, olha, não é essa. Você manda a documentação. Eu tive problema, cara, com o fato de... Que eu fui muito curioso na época, né? Porque parte dos dados são do exterior, né? Então, assim, é aquela coisa você vai coletar dados fora do país, vai trazer esses dados para fazer pesquisa no país, você tem aí que tipo de vínculo que é esse, como é que é a questão institucional, foi vinculada a quem, quem que vai avaliar isso, passou por qual comitê, né? Vai passar por um comitê fora daqui, não vai? E aí, a gente esbarra nessa questão do consentimento, do aceite. Eu acho que a gente precisa... A Plataforma Brasil, ela é útil no sentido que você consegue acompanhar esse processo, te dar uma certa transparência de saber, olha, o processo, em que pé que está esse processo, né? Da aprovação, dessa avaliação do comitê de ética. Mas, sim, eu lembro de ter demorado uns quatro meses. Eu lembro de saber, ter feito o projeto, fazer tudo, prever e já ter pensado nisso, pensando assim, não, vai demorar por aí, de três a quatro meses, no máximo seis meses para liberarem, para poder começar a pesquisa. E aproveitando, Kaique, a gente está falando um pouco sobre a prática de pesquisa, vamos falar realmente sobre a prática de pesquisa. Explica para a gente, assim, como é que você coleta e analisa esses dados, né, dentro de uma perspectiva etnográfica. Cara, eu, como eu falei assim, eu fui para, no doutorado de sanduíche, eu fiz com um professor, né, a supervisão de um professor chamado Sadila Lu, que é psicólogo social, e ele trabalha com uma técnica de etnografia digital, né, que ele chama de, Subjective Evidence Based Etnography, né, que é, a gente traduziu como etnografia baseada em evidências subjetivas, e ela tem uma, assim, o diferencial dela, por ser uma etnografia digital, né, é o uso de vídeo, né, é o uso de câmeras de vídeo, mas câmeras de vídeo que são utilizadas pelo participante, câmeras de vídeo que dão para a gente, que são utilizadas para gravar em primeira pessoa. Então, assim, é aquela coisa, é o principal diferencial da técnica, né, a ideia da perspectiva em primeira pessoa, porque geralmente, na etnografia mais clássica, né, é o pesquisador com seu caderno de notas, seu caderno, seu diário de campo, né, pesquisador com seus registros fotográficos, seus registros documentais, e, assim, eu, embora tenha usado a etnografia, a SEB, né, essa etnografia digital, eu também levei, também anotava sempre, tinha esse, fiz muitos registros fotográficos, ficava sempre questionando um pouco, tinha uma situação do fato de ser estrangeiro, né, as pessoas diziam, ah, vai ser mais fácil, porque as pessoas vão ter, vão estar abertas a conversar com você, vai desconstruir um pouco essa autoridade do pesquisador, porque, querendo ou não, eu estava ali, mais que eu soubesse o idioma, tinha muitas vezes que as pessoas, na própria, conversando, as pessoas diziam assim, olha, não, não é isso, as pessoas me corrigiam, corrigiam da forma como eu estava falando, então, assim, é um pouco, acho que esse registro é fundamental, quando a gente pensa o Clifford Gertz, que é um antropólogo da antropologia cultural, ele fala de uma descrição densa, então, é aquela coisa assim, você escrever, e quando o Clifford fala de um estilo de escrita, é escrever mesmo essas percepções que você tem quando você chega lá, como é que as pessoas te recebem, o que as pessoas, como elas te tratam, o que elas falam para você, qual que é a organização do espaço, então, a gente bota para escrever e quando a gente vai para, quando a gente pensa, no caso de etnografia, das etnografias digitais, a gente vai decupando vídeo, vai analisando frame, quase frame por frame, quadro por quadro, vai lá e escreve, e tenta mesmo entender, e tem essa parte que eu acho que é bacana da Seb, que é uma técnica em dois momentos, ela envolve a gravação e ela envolve uma entrevista, uma entrevista que ele chamava de primeira entrevista de confrontação, que é você chegar com as suas impressões e perguntar para o participante, assistindo o vídeo com ele, você assiste o vídeo com ele e perguntar qual que é a opinião dele sobre aquilo, pedir que ele descreva, então ele fala, é uma vez que você confrontar a sua percepção, aquilo que você observou, com aquilo que o participante está te relatando, para poder, vocês chegarem para negociar a negociação de sentidos e chegar no consenso do que é aquilo ali que você observou, para não ser simplesmente a sua percepção. E dentro desse contexto, o que você identificou de principais limitações nessa pesquisa? Se você pensa, que limitações você enxerga dentro da pesquisa etnográfica? Cara, eu, assim, tenho algumas professoras que trabalham com etnografia aqui no Brasil, Matos, Alene André, que diziam assim, que o mais difícil é esse treinamento do pesquisador, porque ela fala assim, a técnica, ela não tem muita coisa definida a priori, né? Você vai construindo ao longo da tua observação, você chega lá, meio que você chega lá com um caderninho e você vai anotando e vai observando e vai participando. Então ela falava assim, o risco é, por ser uma técnica que por vezes é entendido como algo mais solto ou não tão estruturado, o risco é você fazer mal feito. O risco é você chegar lá e achar que o que você está vendo é a realidade, é você tomar a realidade por aquilo que você observa, né? É como se dissesse, não, eu estou vendo aqui que as pessoas estão fazendo isso e você, a partir daquilo que você observa e a gente vê no caso das etnografias digitais que o risco, isso é meio que ampliado, né? Porque os autores colocam que é justamente você achar que o que está no vídeo é a realidade e a realidade para quem, né? Para quem que é essa realidade? Se a gente pensa, não é só a questão, não é tentando relativizar, mas se você está falando de um outro grupo do qual você não faz parte, como é que você sabe que aquela é a realidade para eles? Então a gente tem um pouco essa dificuldade, né? de olhar e, assim, interpretar esses dados, se a gente pensa, né? Como é que eu vou interpretar? A partir do que que eu vou interpretar? E aí a gente precisa recorrer, sim, à teoria, precisa recorrer aos nossos modelos teóricos, às nossas explicações para que não seja, eles dizem, para que não seja uma descrição sem valor epistemológico, né? Que seja simplesmente o que as pessoas disseram, que você simplesmente repita o que as pessoas disseram para você. Então não faz sentido, se você for para lá para narrar o que as pessoas estão vivendo, estão falando, não faz sentido. Qual que é a tua contribuição, né? Enquanto pesquisador sobre aquilo que as pessoas estão fazendo. Caio, a gente entra, então, para uma questão que é cara para muitos campos da ciência, principalmente as ciências ditas, ciências duras, né? As hard sciences, que é realmente a questão da validade da pesquisa, né? E como é que você confronta essa ideia de validade, já que o pessoal tem muita ideia de uma validade externa da pesquisa, da possibilidade de generalização e a questão da pesquisa etnográfica a gente vê que ela não é passível de uma generalização, né? Estamos tratando de cultura. Então, generalizar culturas, né? Criam modelos excludentes, criam-se modelos inclusive racistas e xenófobos. E aí, no campo da etnografia, como é que está essa discussão? Cara, é algo assim, a gente não tem como generalizar, é exatamente o que você falou, a gente não tem como generalizar a cultura, né? Você tem como identificar, de certa forma, alguns símbolos, alguns signos, algumas coisas que se repetem ou que são compartilhadas. Eu acho que a ideia é um pouco, a gente consegue identificar aquilo que é compartilhado, mas a gente sempre precisa deixar claro, eu fiz, como eu falei, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz um estudo na França e um estudo no Brasil, então assim, eu sempre precisei deixar claro que eu não estava querendo comparar os dois contextos, eu não estava querendo dizer, olha, vamos comparar aqui o que está acontecendo na França e o que está acontecendo no Brasil, porque não é essa a ideia, a ideia é entender dentro do grupo que a gente está pesquisando, que no meu caso, estava pesquisando aqui e o grupo que eu tive contato, pesquisei lá, o que era compartilhado aqui que a gente pode olhar e qual que é a lógica de um grupo, qual que é a nossa lógica aqui quando a gente pensa, em relação ao meu objeto de pesquisa que era a cidadania infantil, então assim, o que é falado, o que é dito, quais são as práticas que a gente tem de cidadania infantil no Brasil e quais práticas de cidadania infantil existem na França, aí bom, as práticas, os símbolos, aquilo que está sendo compartilhado pelos grupos, a gente pode tentar colocar próximo ou comparar também com aquilo que foi encontrado na literatura, é dizer assim, a gente, a nossa validade, eu penso que vai muito ao encontro das construções teóricas que a gente tem da sociologia, da ciência política, se eu estou falando de um conceito, de um objeto de pesquisa que vem sendo pesquisado por outras áreas, como é que isso que vem, já foi, já é consensual, por exemplo, para a ciência política, como é que eu posso comparar meus dados com aquilo que vem sendo dito, eu nunca esqueço de um exemplo que numa entrevista com uma das crianças, ela me falava sobre laços e, assim, falava de uma forma que eu estava tentando entender aquilo que ela estava falando, ela usava várias palavras que remetiam a laços, a ruptura, a rasgos, e aí, chegou um momento que eu pensei e eu conversando com ela, eu fiquei pensando, bom, ela está falando e perguntei para ela e ela estava falando de tecido social, ela estava falando de laços sociais, ela estava falando da ruptura desses laços que unem as comunidades, que unem as pessoas que moram no mesmo lugar, na mesma territorialidade, né, então, é um pouco nesse sentido de que esse estudo, esse conceito de laço social existe, então, assim, a gente pensa, no quadro da psicologia, a gente mobiliza conhecimentos do senso comum, conhecimentos científicos para explicar aquilo que está acontecendo com a gente, a gente faz uso e a gente mistura essas coisas quando a gente vai explicar a nossa realidade, né, então, é um pouco tentar identificar mesmo qual que é a origem daquilo que está sendo dito, de onde vem, né, aquilo que está sendo dito. E aí, assim, aqui eu já ouvi falar, por exemplo, etnomatemática, né, que eu sempre fiquei pensando, mas como que é isso, né, e aí, conhecendo um pouco mais de tudo isso que você falou, aí, me inteirando um pouquinho sobre o assunto, eu pergunto, como é que essa pesquisa etnográfica, ela pode ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento? Cara, é curioso quando a gente pensa na questão da etnomatemática, né, teve um congresso recente em homenagem ao professor Ubertano D'Ambrosa, né, que era uma referência da etnomatemática, e eu acho interessante porque para a etnomatemática, eu tenho contato com alguns colegas que são da área, que é a tentativa de entender como é que determinados grupos operam essa questão da matemática, esse conhecimento, como é que esse conhecimento matemático, ele é construído enquanto conhecimento local, né, porque a gente tem a referência da matemática, a matemática da escola, a gente tem a referência da álgebra, a gente tem uma referência que é uma referência que costuma ser essa questão da referência científica, né, e aí quando a gente pensa, por exemplo, como é que as pessoas fazem matemática no dia a dia, né, tem um livro que a minha professora sempre citava, né, que é Na Vida 10 na Escola Zero, né, que é um pouco assim, como é que é, como é que o jovem, o adulto, a pessoa utiliza esses conceitos matemáticos no dia a dia, faz essas operações quando vai comprar as coisas, quando vai dar troco, e na hora de levar isso para, quando se depara com a matemática dita científica, né, tem dificuldade, então assim, como é que a gente mobiliza esses conceitos, porque a gente mobiliza isso, a gente usa conceitos de termodinâmica, a gente usa conceitos de, até de gravitação universal, se a gente for pensar, a gente, porque esses conceitos, eles são, se a gente pensar, por exemplo, né, que parte dessas construções teóricas, elas foram a partir da observação dessa realidade, né, então a gente, lógico, eu não estou querendo ser aquele, de dizer, a gente consegue chegar nas mesmas conclusões, mas é, mesmo sem o apoio, ou que esses modelos teóricos, que a gente sabe que explicam fenômenos da natureza, mas a gente tem uma percepção desses fenômenos da natureza, que pode, lógico, que não coincidir, mas o que a gente mobiliza para tentar entender isso, para tentar entender a diferença de temperatura, para tentar entender por que que determinado material quebra, ou por que que determinado material aguenta certas temperaturas, e qual que é a explicação que a gente dá para isso, se a gente não conhece, por exemplo, as leis da termodinâmica. Bem, Caio, a gente já falou um bocado sobre etnografia em geral, e a gente queria que você falasse agora um pouco da sua experiência sobre etnografia baseada em evidências subjetivas. Explica para a gente o que é esse conceito, como é que você operou com isso, para deixar mais claro para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, do que estamos falando. Então, Jefferson, a etnografia baseada em evidências subjetivas, ou SEB, que é a sigla no original em inglês, ela foi desenvolvida pelo professor Sadil Alou na França, ele vem trabalhando com ela desde 1999, e ele coloca, como eu falei antes, que ele diz que o principal diferencial é a inversão da perspectiva do observador para a perspectiva do participante. É a câmera utilizada, é uma etnografia digital que usa a câmera, mas é a câmera utilizada pelo pesquisador, pelo participante, desculpa, a altura dos olhos. Então, assim, a gente, a gravação é feita daquilo que o participante está vendo naquele momento, o que ele está manuseando, o que ele está fazendo, e aí ele fala que é justamente essa perspectiva em primeira pessoa que faz com que a gente possa ter contato não com aquilo com o olhar do pesquisador, mas com o olhar do próprio participante. E aí, no segundo momento, a gente pega esses vídeos, analisa esses vídeos junto com o participante. Então, você senta com ele, assiste o vídeo, e aí vem aquelas perguntas, um roteiro meio que uma entrevista semi-dirigida, o que a pessoa estava fazendo naquele momento, o que ela estava pensando, como é que ela estava se sentindo, ele trabalha com isso, ele já trabalhou com algumas pesquisas financiadas, por exemplo, pesquisas em relação à questão do consumo de água, por que as pessoas bebem pouca água, ou bebem menos água, ou por que as pessoas optam por determinados alimentos. E aí, ele percebeu, por exemplo, na pesquisa sobre a questão do consumo de água e de outros tipos de bebida, que a questão é que as pessoas tendem a não colocar água ao alcance da vista. Então, as pessoas diziam assim, as pessoas lembravam de beber água quando elas viam água, quando elas viam garrafa de água. Então, assim, se você não tem isso no seu ambiente de trabalho, se você não enxerga água, você não sente sede, as pessoas não sentem sede, digamos assim, né? Não sentiam sede ou não iam até lá, ah, não vou sair daqui para poder pegar água. E aí, na questão dos alimentos, né? Ele percebeu que as pessoas optavam por alguns alimentos, muitas vezes, assim, se a gente pensar alimentos orgânicos, né? Muitas vezes você nem sabeu qual que era a diferença do orgânico para o... Se a gente pensar, não tem alimento orgânico, alimento orgânico é inorgânico, né? Não é essa a distinção, né? Então, assim, por que você vai optar por um alimento orgânico? Ah, o alimento orgânico é mais natural, não sei o quê. E aí, ele vê que na hora, a pesquisa, né? Ele vê que as pessoas davam... Ele fez uma pesquisa bem curiosa, porque ele coloca várias... Seriam várias amostras do mesmo alimento, mas, na verdade, é o mesmo alimento. Só que num deles, ele coloca um rótulo e diz assim, esse daqui é orgânico. E as pessoas vão e comem mais do orgânico e, inclusive, dizem para ele que o orgânico é mais gostoso. Ele fala assim, não, esse daqui é mais gostoso porque a gente consegue perceber que é mais natural, não é tão processado, não sei o quê. Aí, no final do experimento, ele fala, então, é tudo a mesma coisa. As cinco amostras que eu coloquei aí são todas do mesmo alimento, da mesma marca, não tem diferença nenhuma. Então, assim, ele falava, quando ele trabalhava isso, era sobre a questão dos hábitos alimentares, né? Que as nossas crenças sobre a comida, sobre o que é uma alimentação saudável, o que a gente deve ou não comer, direcionam essas nossas práticas alimentares. Então, muitas vezes, até para essa questão mesmo, eu não sei nem o que é, mas eu vi falar que é bom, eu vi falar que é melhor para a saúde, e algumas coisas a gente sabe que acaba sendo uma questão de moda, né? Você vai, está na moda consumir essas coisas. Então, é um pouco essa questão mesmo de utilizar, ele fala de operar uma mudança, né? No sentido de valorizar essa perspectiva do participante e aquilo que é construído por ele, né? Na negociação, eu percebi isso, eu vi, eu trouxe aqui para a gente discutir, o que você acha, é uma pesquisação, né? Uma pesquisa participante no qual a gente tenta compatibilizar aquilo que a pessoa está trazendo com aquilo que a gente também está buscando, né? E aí, Caio, eu, de vez em quando, me atrevo a dar umas aulinhas aí de escrita científica, o Jefferson aqui tem toda a manha, e a gente, no geral, sempre fala que a gente tem diferenças básicas, você tem estruturas básicas, mas a forma de você escrever na área de exatas é diferente de escrever da área de humanas, né? Você usa estruturas um pouco diferentes, a forma de discurso é diferente, e aí, assim, como que se dá o processo de escrita na etnografia, né? Ele é diferente da escrita convencional, da escrita científica convencional, e existe alguma diferença da escrita, da etnografia para a etnografia baseada em evidências subjetivas? Cara, eu não sei se eu, assim, se eu sou a melhor opção para falar da etnografia como um todo, porque é algo que desperta meu interesse é mais recente, né? Há alguns anos, mas eu não sou da antropologia, mas acho, assim, uma coisa que eu precisei mudar na minha tese, por exemplo, foi a escrita para a primeira pessoa do plural. Então, assim, já, a escrita etnográfica, ela não é compatível com a escrita na terceira pessoa, porque é, assim, a tua percepção, então, assim, nós observamos isso, nós vivenciamos isso, nós tivemos contato, então, assim, era um pouco a nossa ida a campo, né? Envolve a mudança da forma como a gente escreve e da forma como a gente narra, né? Eu tenho visto agora na parte das ciências humanas, a gente tem discutido um pouco essa questão das pesquisas narrativas, né? Tem discutido um pouco as narrativas de vida, voltado a discutir, né? As narrativas de vida, as narrativas autobiográficas, e é um pouco essa questão mesmo da primeira pessoa, né? É um eu que está narrando, um eu que está narrando uma vivência, que está narrando uma experiência, é um coletivo, às vezes, como eu falei, né? É um coletivo que está narrando uma experiência, então, eu acho que a principal mudança na escrita é essa no sentido de de onde a gente está falando, a gente está imerso nessa pesquisa, a gente está no meio, a gente está no campo junto com as pessoas, então, não dá para você se distanciar e falar, foi feito isso, quem fez, né? Você precisa, acho que precisa estar bem claro quem é o pesquisador, e aí, por isso, até na tese eu faço uma apresentação prévia, né? Eu descrevo um pouco quem sou eu no início da tese para dizer de onde é que eu estou falando, né? Então, assim, faço uma apresentação e aí eu começo a introdução, eu começo a tese, né? Para dizer, olha, esse aqui sou eu, a minha formação é essa, eu fui a campo desse jeito e foi com esse referencial que eu fui, que eu iniciei a minha pesquisa, né? E aí, ao longo, vou narrando a questão do percurso metodológico, né? Como é que foi essa construção, a escolha do grupo, a escolha do referencial, o que que mudou, e aí até, eu acho que a principal questão foi essa, como que essa construção foi acontecendo durante a pesquisa, inclusive, o quanto eu tive que rever muita coisa que eu pensava ter definido antes de iniciar a pesquisa de campo, né? Então, ela está uma escrita mais narrativa, né? É, eu acho que, se eu fosse pensar, eu gosto do livro do James Clifford, né? Que é o Escrevendo sobre a Cultura ou Escrevendo Cultura, né? O Writing Culture, que ele fala isso, a etnografia é uma forma narrativa, é uma forma, é quase literária, né? Você, pesquisador, narrando tua experiência com um grupo que na maioria das vezes você não conhece, com um grupo que te aceita ou que no início não te aceita, como é que é essa aproximação, como é que é esse processo até que você se sinta aceito ou se sinta próximo para conversar sobre certas coisas que muitas vezes são tabu, né? Ou que muitas vezes são polêmicas, como é que você traz um assunto que é polêmico, como é que você pergunta sobre coisas que o grupo não costuma compartilhar, né? Então, eu acho que é essa diferença se eu fosse pensar na escrita mesmo. Bacana, Caio. E para a gente ir encerrando, Caio, ficou faltando a gente falar alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse tema, sobre esse assunto? Cara, eu acho assim, eu gostaria de pedir às pessoas, né? Quem estiver ouvindo, se tiver interesse, procurar os artigos, o artigo que a gente escreveu, procurar, a gente escreveu um capítulo num livro de metodologia qualitativa da UERJ, a respeito da SEB. Eu estou produzindo um artigo também a respeito da pesquisa de doutorado que envolveu a SEB, né? Que se alguém tiver interesse na técnica, a minha tese já está disponível no repositório da Unesa, né? Então, assim, eu acho que essas técnicas de etnografia, a gente precisa ter um contato inicial com elas, ou pensando nessa ideia do treino, né? A gente precisa ter uma certa familiaridade com essa mudança, essa virada mais narrativa, né? Porque eu acho que ela tira um pouco a gente desse nosso lugar de pesquisador que é distante da realidade, ou distante do objeto pesquisado, ou distante da realidade, ou aquele, vou dizer assim, aquele mito da imparcialidade, né? Não, esse conhecimento aqui é um conhecimento imparcial, ele foi produzido sem ter nenhum interesse por trás, ou... Não, espera aí, você está falando com um grupo que tem interesses próprios, você, enquanto pesquisador, tem um objetivo que é a construção da pesquisa, que pode estar relacionada à sua formação, pode estar... Então, assim, é um pouco desmistificar e a pesquisa, ela está sendo realizada por quem? Ela está realizando... Para que serve a nossa pesquisa, né? Onde é que a gente... Qual é o nosso papel enquanto pesquisador? E acho que, no caso da SEB e outras etnografias, microetnografias, outros tipos de etnografia, já tive contato com a etnografia de sala de aula, já tive contato com outras técnicas e acho que é uma ferramenta que ajuda a gente a fazer isso mesmo, a se aproximar da cultura do outro, a tentar entender, a dialogar com o outro, né? Se a gente se coloca nessa postura de pesquisador que quer conhecer, que está se encantando com a cultura do outro e está querendo conhecer. Então, Caio, eu queria agradecer muito, cara, a tua participação. Eu aprendi bastante sobre etnografia, que é uma área que era igual caviar para mim, eu só ouvia falar, e como a minha área de pesquisa é bem diferente, eu acabei me dedicando mais a ela e fugindo um pouco dessas outras, né? Mas foi muito bom, achei que eu aprendi muito, espero que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também tenham aprendido muito. Com certeza, esse vai ser um daqueles episódios que a gente vai usar aqui como referência. e os teus trabalhos, o teu artigo, a tua tese, eu vou pegar os links, a gente vai colocar na descrição do episódio também. E só tenho a agradecer e deixar as portas da casa aberta para quando você quiser falar sobre alguma coisa, fique à vontade, a casa é sua. Ah, obrigado, eu agradeço o convite, gente. Como eu falei, são coisas assim, a gente, eu trabalhava de outra forma, o contato que eu tive foi no meio da formação e o quanto isso vai direcionando as nossas pesquisas, né? Agora eu estou me aproximando mais dessa pegada mais narrativa, até estou estudando a respeito, trabalho também com software de análise lexical, né? Curamutec, estou aí descobrindo um mundo diferente, né? Também, assim como o Francioli falou, descobrindo todo um mundo novo para mim também em termos de pesquisa. Bem, pessoal, então encerramos esse papo hoje, gostaríamos de agradecer a presença do Caio e só lembrando, estamos em todas as redes sociais, é só procurar por A Luz do Candieiro e se você quiser nos ouvir, estamos também no YouTube, em todos os agregadores de podcast, vocês podem nos encontrar também no TikTok, tem também conteúdo do A Luz do Candieiro no TikTok e se vocês quiserem entrar em contato conosco, tem o nosso grupo no Telegram, link vai estar na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu, gente! Tchau! 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 E a vida o teu alimento Voa carcara, voa gavião, no céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcara, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcara, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcara, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcara, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcara, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo bem no coração pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcara, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo bem no coração pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração pra sobreviver no sol do sertão. Música Legenda por Sônia Ruberti